Fala galerinha do AVI Notícias, vamos falar hoje sobre o update, a sessão 4 do iRace e vou trazer as novidades para vocês apresentadas nesse novo update. Sejam todos muito bem-vindos, o meu nome é Guilherme Castro e esse é o canal AVI Notícias. Então se você quer participar e ficar por dentro de tudo que acontece nos jogos de corrida, em todas as plataformas, se inscreva nesse canal, se você estiver vendo no Facebook e no Instagram o nosso canal no YouTube, é youtube.com.br a ver notícias e ficar por dentro de tudo que acontece no automobilismo virtual. Vamos para a notícia que é o iRace, ele trouxe esse novo update essa semana, a sessão 4, que trouxe correções como de costume e trouxe também melhorias e implementações bem interessantes que com certeza os usuários do iRace estão agradecendo demais. Vou entrar um pouquinho em detalhe do update, o que veio de novos recursos. Bom, eles anunciaram aí três novas pistas aí de rali para o pessoal do Dirt, eles anunciaram também o Corvette, o C8R da GTE, agora toda a classe GTE está completa no iRace, isso é muito bom, porque o iRace tem o costume normalmente de lançar o conteúdo, começar uma nova classe e abandonar no meio do caminho. E ainda bem que conseguiram completar, e a GTE lançaram também o Dallara P2 de 2017, um protótipo aí bem bacana para as corridas de longas durações. Também anunciaram a nova classe de GT Endurance, então vai ter lá uma nova sessão para você participar. Eles também, personalização de pilotos, ou seja, você pode agora personalizar o seu piloto virtual, o seu boneco ali, conforme as suas características, né, para ficar uma coisa mais pessoal, isso é bem legal, é uma coisa que muita gente não acha necessário, mas eu acho que é um complemento legal, né, não necessário, mas legal. Eles também, o som ambiente, eles melhoraram aí, então colocaram o som de buzina, da plateia, o pessoal gritando, falando, o som ambiente, né, que sempre tem o microfone ali, né, as caixas espalhadas dentro do autódromo, né, e é onde o pessoal ali vai agitando a torcida, vai falando sobre posições, então até uma narração local, né, dentro do circuito, diferente do que acontece na televisão, né. Quem já foi na corrida real sabe que isso, então ficou bem legal, um somzinho de fundo aí, ficou bem interessante. No NASCAR, eles implantaram aí, é, notificação, né, de pit in e pit out, ou seja, você agora tem uma, visualmente falando ali, você tem uma imagem mostrando ali, entrando no pit ou saindo no pit aí, bem legal. Compostos de pneu da McLaren MP4 barra 30 foram, ah, anexados aí, né, então agora você tem compostos diversos aí, bem legal. Também o sistema de recuperação de energia da McLaren foi implementado. Também implementaram, ah, sistema de pilotos e equipes, também upgrade na loja de pinturas, ou seja, você consegue fazer pinturas, coisas, aquelas pinturas básicas, né, que a própria Array se oferece, então agora você consegue ter melhor, uns recursos melhores dentro, sem ter que usar o trackpad. Agora a exibição de ligas dentro do servidor também ficou de uma forma mais visível, uma atualização aí também, é, no rendimento de tempo, então quando você tá, aquela barra ali que você ganha tempo, então ele teve um upgradezinho aí, pra melhorar, ah, 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 do jeito que a informação aparece pra você, bem legal. É, cinco novas configurações de pistas para inteligência artificial, então o pessoal que tá andando na inteligência artificial, agora já tem mais cinco pistas aí disponíveis com inteligência artificial, também o upgrade na inteligência artificial em si, é, melhorando aí o traçado e até a resposta, né, a defesa de posição da inteligência artificial tá mais real agora, tá mais inteligente. Um novo sistema de danos na Copa Mazda MX-5, então bem legal, e a gente já fez até um vídeo aqui falando sobre, é, mostrando um pouquinho aí sobre esses danos também, e também, é, melhoraram, aperfeiçoaram aí esse sistema de danos em outras categorias, é, melhorias também na renderização de nuvens, né, e neblina, então eles estão trabalhando, como agora é dinâmico o tempo, né, é, o clima ali, então eles estão trabalhando até nessa renderização, é pra não pesar muito, ficar uma coisa mais natural também, e também, por último, as extensas atualizações aí de amortecimento dos pneus no iRace, o iRace tá vindo, né, com trabalho aí nessa questão de pneus, já há um certo tempinho, então, é, tá, trouxe aí essa, no sistema de amortecimento de pneus, que já é um que ele já tá trabalhando, eles estão melhorando a cada update, a cada sessão, é, que é a principal, né, que é a principal aí, update de tudo. O que você achou desse novo, dessa nova atualização, né, da quarta temporada do iRace? Eu achei que veio bastante conteúdo, né, alguns conteúdos vieram de graça, né, outros conteúdos, é, novos entraram, a gente teve aí melhorias aí, na inteligência, no pneu, no impacto dos carros, eu achei bem legal, questão do som também, personalização do piloto, eu achei bem legal, achei que veio bastante recurso, nesse novo update, e, na minha opinião, tá nota 10 o update. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram também desse update, e o que foi o recurso aí, que vocês acharam mais interessante, no update. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, se gostou, compartilhe para os amigos, para ficar por dentro das notícias, do automobilismo virtual. Valeu, galera, vou ficando por aqui, se quiser participar do grupo do Boteco da VNoticia, o link está na descrição, e classificados também, para você pagar, sempre mais barato aí, nos acessórios de automobilismo virtual. Valeu, um abraço, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.